O que é a luta de canis? O que é a luta de canis? O que é a luta de canis? Também é do titaní Tá seu fone é ruim Também é do titaní É alegre, é alegre Fazendo baraterê Tá seu fone é ruim Tá louca, louquinha, dedo Tá louca, louquinha, dedo Fazendo baraterê Tá seu fone é ruim Também é do titaní Tá seu fone é ruim Também é do titaní Tá seu fone é ruim Também é do titaní É alegre, é alegre Fazendo baraterê Tá seu fone é ruim Tá louca, louquinha, dedo Tá louca, louquinha, dedo Fazendo baraterê Tá seu fone é ruim Também é do titaní Tá seu fone é ruim Também é do titaní Tá seu fone é ruim Tá seu fone é ruim Também é do titaní É alegre, é alegre Fazendo baraterê Tá seu fone é ruim Tá seu fone é ruim Também é do titaní Também é do titaní Tá seu fone é ruim Também é do titaní É alegre, é alegre Fazendo baraterê Tá seu fone é ruim Tá seu fone é ruim Também é do titaní Também é do titaní É alegre, é alegre Fazendo baraterê Tá seu fone é ruim Tá louca, é louca, é louca, linadê Tá louca, é louca, linadê É alegre, é alegre Fazendo baraterê Tá seu fone é ruim Também é do titaní Também é do titaní Tá seu fone é ruim Também é do titaní Também é do titaní É alegre, é alegre, fazendo baraterê Tá seu fone é mundo, é louco, é louco e é dedo É louco, é louco e é dedo, fazendo baraterê Tá seu fone é mundo, também é do tipo é Tá seu fone é mundo, também é do tipo é Tá seu fone é mundo, também é do tipo é É alegre, é alegre, fazendo baraterê Tá seu fone é mundo, é louco, é louco e é dedo É louco, é louco e é dedo, fazendo baraterê Tá seu fone é mundo, também é do tipo é Tá seu fone é mundo, também é do tipo é Tá seu fone é mundo, também é do tipo é Música